Vossa senhoria tem posições muito claras e a minha expectativa era que vossa senhoria ia ser a primeira pessoa que ia chegar aqui para dizer de fato o que é que pensa. Porque os outros que vieram aqui é sempre assim, quem foi que mandou fazer a cloroquina? Não sei, eu não sei. O senhor defende imunidade de reboio? Não, não, eu pensei que a senhora, pelas coisas que a senhora já falou na imprensa, na mídia, a senhora ia chegar aqui e ser muito assertiva. Eu acho que nós vamos ter que esperar para ver se o deputado Osmar Terra vem aqui, que eu acho que era o ministro desse gabinete paralelo, viu? Acho que o ministro desse gabinete paralelo era o deputado Osmar Terra. Eu espero que ele venha aqui e diga tudo o que ele já disse sobre imunidade de rebanho, sobre o que é a pandemia da Covid-19. Mas veja, a senhora foi contra o isolamento social, falou inclusive que, se eu entendi bem, que ele provocaria problemas psicológicos, talvez até mais graves do que o próprio risco de adquirir o vírus. A senhora defendeu a imunidade de rebanho por transmissão do vírus. A senhora sustenta o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. A senhora é cética com as vacinas contra a Covid-19. Foi mostrado ali, não adianta a senhora dizer que não. E afirmou que não era possível vacinar idosos e pessoas com baixa imunidade, que são, na verdade, o público-alvo principal do plano de vacinação. A senhora trouxe aqui uma informação importante, que teve uma reunião com o senhor Arthur Weintraub, 24 de agosto. É importante, relator, investigar adequadamente, porque essas reuniões que nós temos registros aqui, não tiveram a participação só dessas pessoas. Os assessores, como esse senhor Arthur Weintraub, provavelmente aqueles outros que a gente, de vez em quando, ouve aqui, a turma do gabinete do ódio, devem ter sido participantes também dessas reuniões, desse gabinete paralelo. Eu não vou repetir as perguntas que foram feitas, mas eu quero fazer algumas perguntas. Agora, eu queria pedir à senhora que a senhora me respondesse sucintamente, sim ou não? Primeiro, doutora Nisi, ao longo da pandemia, a comunidade científica internacional descartou a estratégia de uso da cloroquina depois de várias pesquisas que falharam em demonstrar a eficácia desses medicamentos e em prevenir a Covid-19, ou mesmo em atenuar os sintomas da doença. Ainda assim, a senhora continua defendendo o tratamento precoce à base de cloroquina? Sim ou não? A senhora sabe quem é esse cidadão aqui? Toda semana ele é citado aqui. É um cientista francês chamado Didier Raul. Toda semana é falado desse cidadão aqui. Esse cidadão foi um dos primeiros a fazer uma pesquisa com cloroquina, com 48 pessoas, disse que tinha dado resultado. Foi processado pelo Colégio Médico da França e depois revelou que, de fato, o tratamento não traz vantagens em relação às mortes por Covid-19. E outras afirmações que ele fez também. Então, não são apenas a OMS e outras instituições que fizeram investigações. Até os que defendiam essa tese mudaram de opinião. A senhora fez parte do chamado Gabinete de Crise, não é? Eu participei em uma reunião do Gabinete de Crise. Eu entendo que Gabinete de Crise é para discutir a crise, o que estava acontecendo, todas as saídas. Nesse Gabinete de Crise, falaram no número de pessoas mortas, no número de pessoas infectadas. Alguém deu esse informe naquele momento. No dia de hoje, tem tantas mil pessoas que morreram e tal. Foi dada essa informação lá? Nessa reunião que eu participei, não. Não. Falaram nessa reunião sobre necessidade de isolamento social, lockdown. Não foi discutido. Falaram sobre utilização de máscara? Não foi discutido. Na minha reunião, não. Falaram sobre aquisição de vacina? Não existia essa prerrogativa nessa época. Foi em abril de 2020. Então, não se falava ainda na aquisição de vacinas. Eu não sei que Gabinete de Crise era esse de Bolsonaro, não. Porque tudo que se tinha que falar e discutir como medida, não se falava. Esse gabinete era o gabinete, na verdade, da cloroquina. Enquanto o Brasil estava discutindo todas essas medidas a que eu estava me referindo aqui agora, O presidente da República, na verdade, não era aconselhado sobre coisas que eram tão importantes, tão evidentes. Isso reforça, inclusive, o aspecto de que havia um paralelismo entre essas reuniões, entre esse agrupamento, entre esse gabinete de crise. Lá se discutiu alguma vez essa tese da imunidade de rebanho? O senhor me desculpe, eu participei de uma reunião e a única coisa que eu soube é que estava com um problema com as DPIs. Então, eles estavam com bastante problema para a importação de insumos de UTIs. Foi isso que o doutor Mandetta, nessa reunião, falou. Então, assim, eu só participei dessa reunião, então eu não tenho como colocar para o senhor tudo que foi discutido nos gabinete de crise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho